Glória a Deus, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é misericordioso e por isso nós estamos aqui. Mais uma oração da meia-noite, minha ovelha querida e amada. Nessa madrugada, você que está ao vivo agora, você que me acompanhar durante a madrugada e você que me acompanhar durante o dia, nessa oração da meia-noite eu quero te trazer trazer para você uma direção, trazer para você um ensinamento, trazer para você algo da parte de Deus para que você nunca mais esqueça. Preste bem atenção no que eu vou te falar, mas antes eu quero que você que está me acompanhando pela primeira vez eu quero que você se inscreva aqui no canal, olha aqui embaixo a palavra inscrever-se, eu quero que você clique. É gratuito, não paga nada, tá bom? É gratuito, não paga nada e a partir do momento que você se inscreve, todas as vezes que eu entrar aqui ao vivo o YouTube vai mandar uma mensagem gratuita para o seu celular. E uma coisa muito importante que eu estava observando, tem pessoas que elas sempre oram comigo porque recebem oração de outras pessoas, porém elas não são escritas, então você fica dependendo sempre que alguém te mande oração e você não precisa, se você já ora aqui você não precisa, você pode se inscrever, é só você clicar na palavra inscrever-se aí, tá? Se você não é inscrito, inscrito, se inscreva. Você que não é inscrito, inscrito e está pela primeira vez e também está ao vivo agora, talvez você não veja a palavra inscrever-se porque o bate-papo está subindo aqui agora, né? Você clica no X que vai aparecer a palavra inscrever-se, tá bom? E aí você vai estar inscrito, inscrito e aí sim, sempre que eu entrar aqui ao vivo o YouTube vai mandar uma mensagem gratuita para o seu celular. Deixa eu falar uma coisa para você muito importante. A Bíblia diz, a Bíblia fala sobre duas pessoas, olha o ensinamento que a Bíblia nos dá sobre duas pessoas, dois homens, mas quando fala dois homens, representa duas pessoas, né? O ser humano em si, não é só o homem, pode ser o homem ou a mulher, mas a Bíblia diz assim, Aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que ouve, aquele que busca a Deus, é comparado a um homem que edificou a casa sobre a rocha. Caíram as chuvas, transbordaram os rios, os ventos bateram com ímpeto naquela casa e ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mas a mesma Bíblia logo depois diz, porém o homem que não busca a Deus é comparado ao homem que edificou a casa na areia. Veja aqui, o mesmo que aconteceu na vida de quem busca a Deus, aconteceu na vida de quem não busca a Deus, acontece, quem busca a Deus passa o mesmo problema de quem não busca a Deus. Então qual é a diferença? A diferença é, quando você busca a Deus, você tem a garantia que aquele problema, ele não vai te derrubar. Quando você busca a Deus, você tem a garantia que aquele problema não vai destruir você. quantas pessoas passam por um problema e depois que passam por um problema a vida acaba. Você já conheceu alguém assim, teve uma perda, passou por um processo, um problema e dali a pessoa perdeu a alegria, a pessoa perdeu a paz, a pessoa perdeu a vontade de viver. Por quê? Porque ela não estava buscando a Deus. buscar a Deus não te livra de passar problema. Eu quero que você entenda isso. Buscar a Deus te livra dos laços do inimigo, te livra dos laços de morte, dos laços do inimigo. Mas buscar a Deus não te livra de você passar problema, porque enquanto você estiver nessa terra, você vai ter problema. O próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, ele está dizendo que nós vamos ter problemas, mas buscar a Deus nos dá garantia que iremos vencer todos eles. Vou repetir, buscar a Deus não impede que você passe problema, mas buscar a Deus te dá garantia que você vai vencer todos eles. Todos, venha ser qualquer problema, qualquer problema. Eu estava em São Paulo esses dias e eu vi lá o testemunho, está gravado a TV, o pessoal da TV, a minha equipe foi lá, gravou, vamos colocar no programa de TV. Em breve eu vou colocar aqui também uma ovelha que estava com câncer. Ela, uma mulher já, madura, ela pesava seus 60 e poucos quilos, foi para 40 quilos. Um câncer. E ela começou a se apegar aqui na oração, ela mostrou as fotos. É algo impressionante, ela mostrou as fotos. Ela começou a se apegar com as nossas orações aqui, ela colocou o câncer para fora. Ela colocou o câncer para fora. Tem os exames. Antes com câncer, depois da oração, ela colocou o câncer para fora. E os exames que ela não tinha mais nada. Ou seja, buscar a Deus não a impediu de ter a doença. Mas, buscar a Deus garantiu a cura dela. Garantiu a cura. Garantiu o milagre. Garantiu a vitória. Buscar a Deus. Daniel buscava a Deus. Mas, não impediu que ele entrasse na cova, que jogasse na verdade. Daniel buscava a Deus. Mas, não impediu que ele fosse lançado na cova dos leões. Mas, buscar a Deus impediu que os leões devorassem Daniel. Sadraque, Mesaque e Abidnego buscavam a Deus. Isso não impediu que o lançassem na fornalha de fogo. Mas, buscar a Deus impediu que o fogo os queimasse. A Bíblia diz que nem a roupa deles foram chamuscadas pelo fogo. Nem o cabelo foi tocado. Nada. Porque eles buscavam a Deus. É isso que eu quero que você entenda. Você é uma pessoa sábia. Você é uma pessoa sábia. Você é uma pessoa sábia. Por exemplo, para você entender. Uma pessoa compra um carro. Qual é a coisa mais sábia que uma pessoa que compra um carro ela tem que fazer? A pessoa acabou de comprar um carro. O que ela vai fazer? Ela vai colocar o carro no seguro. Por quê? Não só por causa de roubo. Mas, um acidente que possa acontecer. O carro quebrar. Qualquer outra coisa. O seguro está ali. Uma pessoa sábia. O carro para no meio da rua. O carro para em uma viagem. É só ligar para o seguro que o seguro vai buscar o carro. Ajuda a pessoa a chegar em algum lugar. Uma pessoa sábia, ela não precisa perder para tomar uma atitude. Uma pessoa que é sábia, ela está sempre a um passo à frente. Uma pessoa que é sábia, ela vai sempre fazer algo para evitar o problema. Para evitar o problema. Pessoa sábia sempre faz algo para evitar o problema. Não espera o problema chegar. Então, buscar Deus, buscar Deus é algo que é sábio. Você não pode ser aquele tipo de pessoa. Eu sei que você não é. Se você estiver ouvindo algum barulho. Hoje, eu esqueci. Eu esqueci. Está ouvindo? Eu esqueci. Luke. Vem aqui, Luke. Vem aqui. Hoje, eu esqueci de fechar a porta. O meu cachorro entrou. E ele está aqui, do lado aqui. Ele está roncando. Eu não sei se dá para você ouvir. Se você estiver ouvindo, é o meu cachorro que está roncando. Mas é um animal, né? É uma criatura de Deus. As criaturas mais puras que existem. Vem, Luke. Está deitado. Não quer vir. Está dormindo. Mas se você ver o ronco, você já sabe. Então, buscar Deus é a coisa mais sábia que você faz. Nunca deixe de buscar Deus. Nunca deixe de buscar Deus. Porque a Bíblia diz, o homem que busca a Deus é comparado ao homem que edificou a casa na rocha. E debaixo das divinas revelações, ovelha querida, rocha representa o Senhor Jesus. Quando você busca a Deus, você está edificando a tua vida em Jesus Cristo. Pode vir luta, pode vir prova. Eu estou arrepiado aqui. Meu Deus, estou sentindo a presença de Deus. Pode vir luta, pode vir prova, pode vir doença. Mas você vence tudo porque a sua vida está edificada na rocha que é o Senhor Jesus. Aí existem pessoas que falam assim, mas poxa, porque Deus permitiu, eu passei por esse problema, eu não merecia. Tem pessoas que só passam a orar depois que começam a perder. Eu sei que você não é esse tipo de pessoa. Não espere perder para começar a buscar a Deus. Eu sei que não é o seu caso. Mas pessoas que estão entrando aqui agora, pessoas novas nesse propósito de oração, você já sabe. A oração te livra. A oração te livra dos problemas. A oração faz você vencer. Na verdade não livra, faz você vencer os problemas. Existem problemas que você, como um ser humano normal, você vai passar. Mas buscar a Deus vai garantir. Buscar a Deus vai garantir que você vai vencer todos eles. Amém? Eu quero que você aqui embaixo escreva seu primeiro nome e a frase. A minha vida está edificada sobre a rocha. Escreve aí, ovelha querida. A minha vida está edificada sobre a rocha. Escreve aí agora, por favor. Comece a escrever. E como eu pedi no começo, você que não é inscrito ou escrita, se inscreva aí agora. E as ovelhas não esqueçam de deixar o seu gostei, tá? Prepara um copo d'água, que no final daqui da oração eu vou apresentar a Deus. Lembrando a você que nós estamos na campanha de Daniel, né? Hoje, pela manhã, daqui a pouco, né? Meia-noite, onze, às cinco da manhã vamos orar. Vamos orar e no décimo segundo dia da campanha de Daniel. Muito forte. Inclusive, se você não ouviu a oração das dezoito horas, eu dei uma direção. Lembra do caderno, você que está na campanha, do caderno da perseverança, da caderneta ou da agenda. E até você que está pela primeira vez, não tem. Você pode preparar um papel. Você que tem um caderno, uma caderneta ou agenda, vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar uma página em branco. Não é a página que você escreveu seus pedidos de oração. Uma página em branco. Você vai colocar de cima para baixo. Você vai colocar primeiro o nome dos seus avós paternos, parte de pai. Dos seus avós, depois embaixo, maternos, parte de mãe. Mais embaixo, o nome do seu pai, o nome da sua mãe e, por último, o seu nome. Se você não souber o nome completo, só coloca o primeiro nome, porque Deus sabe de todas as coisas. O Deus que sabe de tudo, com certeza sabe o nome completo deles. E pela manhã, eu vou explicar o motivo. Amém, ovelha querida? Tente entrar logo às cinco da manhã. Tente entrar logo assim que eu entrar aqui. Tá certo? O Senhor, ele vai entrar com providência. Muitas ovelhas pedem para eu mostrar o meu cachorro, o Luke, aqui. Aqui eu não mostro, né? Eu mostro mais no meu Instagram. Mas ele tá dormindo. Luke! Luke! Tome! Tome! Tome aqui! Tome, Luke! Vem aqui, vem! Vem, Luke! Ele não quer vir. Então, quem quiser ver, tem gente pedindo pra ver. Quem quiser ver, quem quiser ver, vai ver lá no Instagram, tá? Ele não quer vir, tá dormindo. Tá ali deitado. Só dá pra ouvir o ronco dele, né, ovelha querida? Mas os cachorros são criaturas, os animais em si, são criaturas de Deus, né? Abençoadas. E eu quero que você... Já escreveu? Pronto. Eu vou orar com você e por você. Lembre-se, de manhã, todos os nomes, todos os nomes que eu pedi. Um, nessa proporção aqui, de cima para baixo. Nome dos avós paternos, avós maternos, seus pais e por último, seu nome. Pela manhã eu vou explicar o motivo. Amém? Vamos nos preparar para orar. Deixa eu falar só outra coisa aqui rapidinho. Domingo agora, eu vou fazer o culto aqui em Salvador. Não vou fazer em São Paulo ainda, porque lá, graças a Deus, em São Paulo já liberou 80%, né, da capacidade do templo, da igreja. Mas agora, daqui a alguns dias, vai liberar 100%. Então, eu vou esperar liberar logo 100% para eu estar lá. Então, nesse domingo agora, nesse próximo domingo, lá em São Paulo, o Bispo Kleber vai estar entregando as senhas para eu fazer o culto no outro domingo. Então, você que quer participar da reunião comigo no outro domingo, vai nesse domingo agora lá, ou 7 ou 10 da manhã, pegar a sua senha. Só pode participar com senha. Vou explicar o motivo. Aqui em Salvador, eu coloquei as senhas na internet. Ovelhas queridas, em menos, em menos de 8 minutos, as senhas acabaram. Você sabe quantas pessoas tentaram pegar a senha aqui de Salvador e da região metropolitana, em algumas cidades aqui da Bahia? Mas, olhe bem, mais de 26 mil pessoas. Mais de... O sistema mostra tudo. Mais de 26 mil pessoas, né? Graças a Deus. São muitas ovelhas que estão debaixo da minha cobertura espiritual, que querem assistir um culto presencial meu. E eu fico muito grato a Deus, porque... Pelo carinho, né? E pela fé das minhas ovelhas. Sempre queria estar mais perto de mim. Deus abençoe. Viu, minhas ovelhas? Então, eu só consigo fazer culto agora com senha. Devido... É muita gente que quer participar. Inclusive, minhas ovelhas queridas e amadas de Aracaju. Não esqueci de vocês. Vou fazer um culto aí. Tô esperando só... Só eu ver como é que está. Melhorar um pouco, né? O governo aí. Melhorar um pouco a... A capacidade, né? Dos cultos. Melhorar a porcentagem. Que eu vou liberar as senhas para fazer um culto em Aracaju. Podem esperar que o seu bispo, que ama vocês, vai estar aí com vocês. Viu? Tá bom? Nós vamos agora orar. Nós vamos orar agora em nome do Senhor Jesus. Prepara o copo d'água aí, tá, ovelha querida? Vamos orar. Aleluia. Senhor... Nosso Deus... E nosso amado Pai... Pai, nesse momento nós entramos... Na Tua santa e poderosa presença. Senhor, nós sabemos que Te buscar não nos impede de passar alguns problemas. Mas nós sabemos que Te buscar nos dá vitória sobre todos os problemas. Sobre todas as lutas e sobre todas as guerras. Eu quero declarar, meu Pai, que a vida da Tua filha está sobre a rocha. A vida do Teu filho está, Senhor, sobre a rocha. E não tem nenhum problema, nenhuma luta, nenhuma guerra que vá derrubar. O problema pode até se levantar. E se levanta. Mas quem vai cair é Ele, Pai. Porque estamos... A nossa vida, ao buscarmos a Ti, está edificada sobre a rocha. Senhor, fortalece a cada filho, a cada filha do Senhor. Que nessa madrugada está Te buscando. E outros filhos e filhas que irão Te buscar nessa oração em outros momentos. Pai, entra com providência. Faz, meu Deus, um milagre do Senhor. Eu quero declarar um tempo de honra, um tempo de vitória sobre a vida, Senhor, das minhas ovelhas. Em nome do Senhor Jesus, pegue o copo d'água. Levante o copo d'água para o céu nesse momento. Pai, consagra, Senhor, esta água com Teu poder, com a Tua unção e com o Teu Espírito. Que quando Teu filho e Tua filha beber dessa água, a bênção do Senhor venha estar presente. Em nome do Senhor Jesus. Fecha os Teus olhos e ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém. Diga glória a Deus. Ovelha querida, com calma, beba dessa água agora. Que Deus te fortaleça, que Deus te abençoe, que o Senhor te dê a vitória. Duas coisas. Se você não me segue no Instagram, me siga. Instagram Bispo Bruno Leonardo. E sempre olhe meus stories, porque lá eu falo muito com minhas ovelhas, tá? E agora eu quero que você compartilhe. Você vai compartilhar com o máximo de pessoas que você puder aí, tá bom? Cinco da manhã eu volto com você e por você. Que Deus e o céu te guardem. Que Jeová Geret te abençoe.